Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como completar a operação defesa da estação naval de Newport e todos os seus objetivos primários e secundários. Então já deixa aquele likezão e se inscreve para apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Com as recentes mudanças nas operações, várias delas passaram a acomodar não apenas navios dos níveis 6 a 8, como antigamente, mas também navios dos níveis 9, 10 e supernavias. Mas claro que os jogadores ainda podem ter um desafio ao entrar nessas operações com seus navios mais poderosos. A frota inimiga também recebeu um belo reforço, tornando essas operações mais desafiadoras de acordo com o nível dos navios dos jogadores. Por isso é importante aprender tudo sobre cada operação para que consiga completar todas elas sem dificuldade. Uma das operações que sofreu alterações foi a defesa da estação naval de Newport, a qual pode ser extremamente difícil se você não souber a melhor forma de se posicionar para enfrentar os inimigos. O objetivo principal dessa operação à primeira vista é muito simples, requerendo apenas que sua equipe defenda as instalações costeiras e navios de suporte contra as ondas de navios inimigos, até que os reforços aliados consigam chegar para ajudar sua equipe a derrotar as forças inimigas. A primeira onda de inimigos vai ser bem facinha de afundar, sendo composta apenas por alguns cruzadores relativamente fracos comparados à sua equipe. Mas note que você deve afundá-los antes que entrem na base. Não só para completar uma das tarefas secundárias, mas também porque se qualquer navio inimigo das três primeiras ondas entrarem na sua base, o ataque principal inimigo vai começar imediatamente e o seu time vai ficar em desvantagem numérica significativa. Observe que existem três áreas no mapa onde as ondas inimigas podem aparecer. Radares aliados estão posicionados em cada área para detectar cada onda inimiga com antecedência. Ao derrotar a primeira onda, a segunda vai aparecer. Essa onda é composta por encoraçados, contra-torpedeiros e um cruzador. É primordial que você e os seus aliados avancem para derrotar essa onda o mais rápido possível, pois do contrário, a terceira onda vai poder aparecer antes que consigam afundar a segunda. A terceira tem cruzadores e contra-torpedeiros de alto nível que não devem ser subestimados, já que o seu poder de fogo combinado e alta velocidade podem facilmente penetrar suas defesas. Você e seus aliados vão ter que usar todo o seu poder de fogo para garantir que a terceira onda seja destruída o mais rápido possível. Uma boa estratégia é crucial para ter sucesso em qualquer batalha, mas também é sempre bom ter uma frota poderosa à disposição. Então, se você estiver chegando agora e quiser começar sua jornada com um conjunto de navios poderosos, tá com sorte, pois eu vou lhe presentear com um container exclusivo de aniversário do World of Warships, que vai te garantir alguns incríveis navios premium, inclusive o contra-torpedeiro brasileiro Juruá, além de mais um container de navios premium, que vai te garantir outros navios famosos, como o encuraçado britânico Dreadnought e o cruzador japonês Yubari. Isso não é tudo não, eu também vou te dar o raríssimo cruzador premium brasileiro Almirante Abel, já com o lendário comandante Pedro Max Fernando Frontin aguardando seu comando. Com uma frota dessas, não tem momento melhor para entrar com tudo nessa experiência de jogo épica e imersiva, que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link da descrição abaixo e criar sua conta para desbloquear esse pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, que também inclui mais recompensas exclusivas, como as bandeiras do Cruzeiro e do Império do Brasil, além de outros recursos valiosos para ajudá-lo a expandir ainda mais a sua frota e participar da expedição ao Polo Norte para obter navios ainda mais poderosos, como o encuraçado alemão Schliffen. Aproveite essa oportunidade exclusiva, chame seus amigos e domine Sete Mares. Confira o link agora mesmo para embarcar em batalhas emocionantes. Ao derrotar as três primeiras ondas inimigas, o cruzador aliado Romeu vai entrar no mapa, sendo perseguido por dois cruzadores inimigos. Faça o possível para afundá-los antes que eles afundem o Romeu. Mas se você ou algum dos seus aliados estiver com um HP bar correndo risco de ser afundado, recue para a base. Observe ao seu redor e vai ver que a sua base vão ter dois navios de suporte com um círculo verde ao redor. Esses navios podem curar qualquer navio aliado dentro do círculo. É importante preservar sua frota para que possa enfrentar o ataque principal que vai vir logo em seguida. O ataque principal é a última força inimiga entre a sua equipe e a vitória. Ela ocorre simultaneamente em três áreas. Não é necessário derrotar todas as forças inimigas nesse ataque, apenas segurá-las tempo o suficiente para que os seus reforços cheguem. Contudo, o ideal é afundar todas as forças inimigas antes disso, para garantir que não consigam avançar o suficiente para atacar suas instalações ou navios de suporte. Se todas as suas instalações e navios de suporte forem destruídos, a sua equipe vai ser derrotada. Mas se conseguirem afundar todos os inimigos ou impedirem que destruam as instalações e navios de suporte, a operação vai ser considerada um sucesso. É claro que além do objetivo principal de proteger sua base, existem várias tarefas secundárias. Apesar de não serem necessárias para garantir a vitória, completar tarefas secundárias garantem que você e sua equipe recebam mais recompensas ao final da operação. Na operação defesa da estação naval de Newport, você vai receber três tarefas secundárias logo no começo, com uma delas requerendo que todas as instalações e navios de suporte sobrevivam até o fim da batalha, e outra requerendo que pelo menos três navios em sua equipe sobrevivam durante toda a batalha. A terceira tarefa secundária requer que a sua equipe impeça qualquer navio inimigo de entrar na sua base antes do ataque principal começar, o que vai acontecer após os dez primeiros minutos de batalha. Contanto que a sua equipe trabalhe junta para derrotar cada uma das três primeiras ondas inimigas e não sejam muito passivos, esses três objetivos não vão ser difíceis de completar. Lembre-se que se sua equipe ficar na base esperando que os inimigos se aproximem, talvez não tenham tempo suficiente para afundar todos eles antes que consigam entrar na base. A quarta e última tarefa secundária pode variar dependendo da performance da sua equipe. Se você e seus aliados conseguirem derrotar as três primeiras ondas inimigas antes que consigam invadir a sua base, a quarta tarefa secundária vai ser proteger o cruzador aliado Romeu, que a gente havia mencionado anteriormente, garantindo que ele sobreviva pelo resto da batalha. Entretanto, se algum inimigo conseguir invadir sua base antes do ataque principal começar, o cruzador Romeu não vai aparecer, e os dois cruzadores inimigos que normalmente estariam perseguindo Romeu vão estar presentes como parte do ataque principal. Nesse caso, sua quarta tarefa secundária vai ser afundar o encoraçado Gonkan, a capitânia da frota inimiga, que vai fazer parte do ataque principal, avançando contra sua base pelo centro do mapa. Apesar de qualquer navio ser capaz de contribuir para a vitória da sua equipe em qualquer operação, alguns certamente são mais eficazes. Dentre eles, um destaque especial vai para os encoraçados alemães e pan-americanos, inclusive os brasileiros Atlântico e Ipiranga, cuja combinação de canhões principais e secundários poderosos é extremamente valiosa para lidar com múltiplos inimigos simultaneamente, podendo derrotar as ondas inimigas mais rapidamente, algo essencial na operação defesa da estação naval de Newport. Se for utilizar porta-aviões, os mais recomendados são soviéticos, já que conseguem causar um dano alto com cada vez mais consistência à medida que seus inimigos se aproximam da sua base. Mas os japoneses também podem ser uma alternativa viável devido à alta velocidade dos seus esquadrões e acesso a torpedos com alto dano. Cruzadores com acesso a um gerador de fumaça, como os britânicos e plasiáticos, também são muito úteis, podendo se manter ocultos enquanto trazem todo o seu poder de fogo para ajudar a afundar as forças inimigas mais rapidamente. E claro, contra-torpedeiros com acesso a uma grande quantidade de torpedos podem acabar com ondas inimigas inteiras sozinhos, se souberem se posicionar corretamente, com os japoneses e plasiáticos sendo os mais dominantes nessa área. Além disso, cruzadores leves e contra-torpedeiros com alto dano por minuto em seus canhões principais tendem a ser uma ótima escolha para causar danos constantes aos encuraçados e contra-torpedeiros inimigos sem terem que se posicionar de forma muito agressiva. Esses navios tendem a ter projetéis mais lentos, ideais para serem utilizados atrás de ilhas. E felizmente, a sua base possui várias ilhas perfeitas para esconder esses navios mais frágeis sem impedi-los de dispararem constantemente contra os navios inimigos. Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre como completar a Operação Defesa da Estação Naval de Newport, é hora de clicar no link da descrição, criar sua conta, obter a sua frota e dominar os mares do World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!